Tô ficando tonto do jeito que ela empina Babada quer dançar comigo Felina quer jogar por cima É que eu sei fazer os negócios que te domina Essa manobra é uma obra prima Deixa com a mãe que ela te ensina Especialista em love, love Vem pra matar tua sede Tu sobe pelas paredes Com uma seite da bandida Vai vendo Pra que teu coração Se eu já sou dona do teu pensamento Ah, se eu fosse esse copo Pular de nada, vou Pra tu tomar, pra tu tomar Pra tu tomar a noite toda Ah, se eu fosse esse shortinho Pular de nada, vou Se eu fosse esse shortinho Se eu fosse esse copo Pular de nada, vou Pra tu tomar, pra tu tomar Pra tu tomar a noite toda Se eu fosse esse shortinho Pular de nada, vou A cara da favela é ela Tu tá querendo levar o coração do vilão Olha essa sereia querendo enganar o teu Especialista em love, love Vem pra matar tua sede Tu sobe pelas paredes Com uma seite da bandida Vai vendo Pra que teu coração Pra tu tomar, pra tu tomar a noite toda Pra tu tomar, pra tu tomar, pra tu tomar Pra tu tomar a noite toda Pular de nada, vou Sitaom Pular de nada Per tu Panama Vem pra tu tomar Pra tu tomar Pular de nada Pular de nada